Oi minha gente, tudo bem? Quem é que tá por aí? Se você tiver por aí, vá chegando, vá aparecendo e eu quero conversar com você. Tudo bem? Tô fazendo isso aqui na mão, tô fazendo na mão, hoje eu tô fazendo tudo na mão. Olha só, deixa eu dizer uma coisa aqui pra você, eu tô vindo do Instagram, a gente tava lá numa live, numa outra conversa e tô entrando agora aqui no Facebook e você já tá aí também, tá subindo pra todo lado. Eu não serei longo, vou conversar com você no máximo 30 minutos. Então vá chamando todo mundo, vá compartilhando, vá informando e vá dizendo pra cada um que nós estamos aqui conversando agora. Deixa eu dizer uma coisa a você, eu tava falando ali pro pessoal no Instagram, que eu descobri depois de algum tempo na vida o poder impressionante que a adrenalina tinha no meu cotidiano. Porque é normal a gente ter injeções de adrenalina. Na hora que você leva um susto ou que alguma coisa súbita chega e você precisa reagir, a adrenalina é um recurso divino maravilhoso pra gente poder responder a gente poder responder a vida. É uma adaptação. É algo que carrega, que chega até nós com o poder das melhores adaptações. E durante milhões de anos nossa necessidade e realidade evolutiva produzir. Ela produziu essa maravilha dentro de nós que é o poder da adrenalina e como ela nos torna capacitados a lidarmos com o insuportável. Essa é que é a verdade. Você em extremos, a adrenalina leva você a fazer o impensável. E eu me lembro, por exemplo, quando meu irmão faleceu Em 2 de novembro de 1976 Numa estrada entre Manaus e Boa Vista No sentido Boa Vista-Manaus Quando o carro no qual ele ia caiu num precipício Ele caiu lá de cima, de dentro do carro, no precipício E morreu instantaneamente Mas um dos rapazes que estavam com ele Caiu também no mesmo lugar em que ele caiu E o óleo do carro, o óleo quente, fervente do carro Se derramou sobre ele E ele me disse que quando sentiu a ardência daquele óleo Ele acordou queimando por inteiro E subiu um barranco absolutamente íngreme De barro duro Subiu com as unhas Quando eu cheguei lá e eu vi o barranco Pelo qual ele subiu até a estrada Porque foi ele que parou no socorro Para que quem sobreviveu fosse socorrido O único que morreu foi meu irmão Quando eu vi aquilo Eu pela primeira vez na existência Constatei o poder extraordinário Do que um choque de adrenalina pode produzir em uma pessoa É absolutamente incrível É como, por exemplo, numa briga de rua E quando de repente você vê que Você está fazendo o impensável Suportando o insuportável Você está se ralando todo Se arrebentando todo Mesmo enquanto bate E não está sentindo nada É como um choque Numa partida de futebol Você já está cheio de adrenalina Para ser derrubado mesmo Tem que ser uma coisa muito violenta É só depois Mesmo num jogo em que você não se acidenta Que você, depois de tomar um banho Relaxado Você começa a sentir todas as dores De onde você foi Chutado, tocado, cotovelado, machucado E não sentiu Por causa da adrenalina E eu vivi Viciado em adrenalina Durante muitos anos Um grande viciado em adrenalina Sem saber Eu fiquei viciado nela Na produção natural do meu organismo De um jovem Que já veio adrenalinizado Das experiências anteriores Aí se converteu E até o meu jejum E até o meu jejum E a minha oração Foram ficando carregados De adrenalina O ministério era Pura adrenalina Demônios Endemoninhados Filas de pessoas Desassossego Solicitação De noite e de dia E um sentimento De necessidade De obrigação De atender a tudo E todos Não importando Quais fossem Eventualmente As circunstâncias Muito, muito pesado Tudo aquilo E aí depois Eu emendei com um estilo De vida Que durou algumas décadas Viajando 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 Todos os dias Não é força De expressão Chegou uma época Que era todo dia Todo dia Todo dia E pra fora do país O tempo todo Chegou a haver uma época Que tinha que sair Pra fora do país Pelo menos Uma vez por semana E no País em si Todo dia Uma loucura Aquilo ali Durante anos E você Vai ficando Adrenalinizado Eu me lembro Que eu fiquei Quatro ou cinco anos Sem tirar férias Naquilo ali Naquele excitamento Vai, 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 vai Dormindo Três horas e meia Quatro horas Por noite Aí Do final Dos anos Oitenta Início dos anos Noventa Até que eu fui Me dar conta Do significado Do meu vício Em adrenalina E Por exemplo Em 1988 No final do ano E a gente Mudou pra Califórnia Eu fui estudar Lá um período E a família toda E Eu fiquei um mês Quieto Antes de começarem As aulas Quando as aulas Começaram O excitamento Veio Mas naquele mês De espera Eu fui me sentindo Cada vez mais Melancólico Mais estranho Eu sabia Eu sabia que só podia Ser algo No meu Corpo No meu Cérebro Porque não havia Nenhuma razão Emocional Psicológica Real Tátil Concreta Objetiva Pra eu estar Me sentindo Daquele modo Daquele jeito Não havia Entendeu? Não havia Quando eu iniciei O período De estudos Lá Com a intensidade De estudar Oito horas Na faculdade E depois Mais oito horas Praticamente Em casa Todos os dias E dormindo ainda Ouvindo coisas Em inglês Pra saturarem A minha mente Vocês não tem ideia De como eu era Absolutamente Cheio De Objetividade Tenaz Nas minhas Decisões E resoluções E pressas E Depois A vida Continuou Eu fui entrando Num regime De normalidade De atividades Fui equilibrando As minhas emoções Até que Em 1990 Depois de ter voltado Para o Brasil E ter voltado Aquele pique Alucinado O ano inteiro Viajando 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 Todos os dias Aquela coisa Horrível Chegou no final Do ano Nós fomos Descansar Nas montanhas Geladas De Connecticut Ali ao lado De Nova York As crianças Gostavam De lá Tinha Uma parente Nossa Que vive E vive lá Até hoje Então nós Iamos E Pra Que eles Aproveitassem Também As Plataformas De esqui Que tem ali Em abundância Mas o sundown Em especial E E aí De repente Eu vi que parando Tudo Toda aquela correria Eu comecei de novo A me sentir Depressivo E Estranhamente Melancólico Entristecido E demorei A Entender O que Que era aquilo Eu fiquei Procurando Dentro de mim Será que eu tinha Deixado alguma coisa Pra trás Sem solução Aí Procurava Tudo Falava Com os assessores Não Estava tudo Caminhando Eu saia Pra aqueles Períodos Que começavam Em 20 de dezembro E só terminavam Depois do carnaval Depois de 1990 Mas eu saia Com tudo Resolvido No entanto Lá tava eu Com aquela Angústia Sem causa No coração E eu apanhei O primeiro ano Eu apanhei O O segundo ano Até que no terceiro ano Eu vinha entender Do que se tratava O que era Aquilo Era a falta Do choque De adrenalina Que eu recebia O ano inteiro Todo dia Era como um vício Em cocaína Aquele excitamento O cérebro Trabalhando a mil A mil A mil A mil Eu contava O tempo Em segundos Literalmente Segundos Pequenos minutos Aquela fila De gente Pra falar Comigo Abarroando Meu escritório E As secretárias Perguntando Se eu Vai poder atender Ele só Quer lhe falar Dois minutos Eu digo Então São dois minutos Aí entrava Um indivíduo E eu já tinha Um condicionamento Tão grande Que eu contava A secundagem dele Mesmo Quando acabava Eu digo Escuta Já terminou Você tem mais um minuto Para terminar Termina É isso Faça assim 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 Estou falando De coisas funcionais De trabalho Nada da alma Mas era Uma atrás do outro Muita gente Muita coisa Muitas atividades Muitos ministérios Muito barulho Muito ruído Muita demanda Muita entrevista Muita cobrança Muito prazo Era um horror E você No fim do ano Parava De repente E no meu caso Eu iria parar Até depois do carnaval De 20 de dezembro Até lá E o que acontecia Era isso E no primeiro ano No segundo ano Eu não percebi Fui compreendendo No terceiro ano Que eu estava Sofrendo De falta De suspensão De abstinência De adrenalina Adrenalina Poderosa Adrenalina Tem muita gente Me assistindo Agora Em qualquer Mídia Ou em qualquer Plataforma Aqui Nesse momento No Face Ou em qualquer Outro momento Me assistindo Que está começando A experimentar Especialmente Os mais jovens Ou os De idade média Ainda jovem Com muita atividade Estão começando A experimentar A abstinência De adrenalina Aí tem gente Que fica querendo Criar adrenalina Para motivar A quarentena E Tudo é válido Se você tiver Se você tiver uma esteira Ande na esteira Se não tiver isso Ande pela casa Gaste sua energia Faça o que você puder Para liberar Essa adrenalina Toda Aí você Aí você me pergunta O que eu faço Para liberar A minha Bom Já passou Essa época Para mim Há muito tempo Eu já sou Um indivíduo Acostumado A quarentena Eu já Vivo uma vida De quietude Há muitos anos Agora Muitos anos Eu estou Profundamente Condicionado A vida Quieta Eu não estou Condicionado A uma vida Sem a presença Física Dos meus Queridos Dos meus Filhos Dos meus Netos E de alguns Amigos A isso Eu Realmente Não posso dizer Que eu Carregue Nenhum Condicionamento Especial Mas A não Precisar Sair de casa A não Apreciar Sair de casa Com certeza Eu já estou Acostumado Há muito tempo E a minha Mulher também Especialmente Depois que a gente Mudou para Brasília Quinze anos Atrás A maior parte Da minha vida Tudo na minha vida É aqui Nessa casa Nesse jardim O estúdio É ali Eu recebo Pessoas aqui Há uma década E meia Com inquietude Sem desespero Sem aflição Sem correria Muito passarinho Muita água Muita calma Muito murmurejo Pacificante Muita coisa Que faz bem Então Eu estou Do ponto de vista Físico Orgânico Acalmado Durante Esses anos Todos E do ponto de vista Mental Também Eu estou Apenas E tão somente Nessa quarentena Trabalhando mais Porque como Todo mundo Está em casa Agora E está todo mundo Começando a entrar Na sofregidão Da falta Da falta de adrenalina Já passou A negação Já Está terminando O estado De tédio Ocioso E está começando A chegar Aquela Ansiedade Da abstinência De adrenalina De entra Sai Corre Passeia Viaja Encontra Gente Dança Volta É um movimento Extraordinário Que muitos De vocês Têm E o que está acontecendo Para alguns É que A abstinência Disso Está chegando Mas você tem que Perseverar Porque isso Não mata Entendeu Não mata Você tem que Perseverar Como eu falei Há pouco Lá na live Do instagram Eu Experimentei Uma coisa Mais ou menos Dessa natureza De novo Do fim Do ano De 98 Para o ano De 99 Quando eu morri Morri Em 98 Eu morri Só que teve Uma data especial Depois de 15 De novembro De 98 Eu morri Definitivamente E apanhando De todos os lados Um filho doente Doente de dor De sofrimento Os outros todos Sofrendo A família Angustiada Os amigos Angustiados Alguns Vibrando Com A sua derrocada Achando que Enfim Estavam livres Da minha existência Para sempre Outros chorando De dor De tristeza E solidários Sem angústia Não me dando razão Eu não estava certo Eu estava totalmente errado Mas me dando razão Mas me dando razão No sentido Da solidariedade amorosa De dizer Não vamos te deixar E você vai se levantar Mas a grande maioria Entrou num estado De silêncio Angustioso Ou alguns Entraram numa tentativa De negação Tipo Esse cara nunca foi Tão importante Assim para mim Eu estava enganado Aí começaram A tentar Me matar Dentro de si mesmos Eles só foram Dezenas e dezenas Os processos Interiores Eram milhões Foram milhões Os processos Dessa relação Não é o tema Aqui agora No entanto Eu quero dizer o seguinte É possível vencer Eu passei Pela morte Eu vi meu funeral Eu vi os que foram Eu vi os que não foram Eu vi os que Se alegraram Eu vi os que choraram Eu vi os que creram Na ressurreição Dos mortos E eu vi aqueles Que queriam Dividir os despojos Eu vi os que queriam Cuidar pelo menos Do corpo Com carinho E eu vi aqueles Que diziam Não, deixa-o aí Apedrejado E apodrecendo Eu vi Eu estava lá No dia que eu morri Eu estava lá Eu estava lá É uma experiência Que pouca gente tem A de conhecer Profundamente As manifestações Do ocorrido Durante A sua morte E eu vivi isso Com uma antecipação Extraordinariamente Libertadora É o que eu posso te dizer Me fez um bem libertador Extraordinário E a gente atravessa Eu Resolvi escrever O Nefilim No meio Daquela coisa toda Eu escrevi O Nefilim Depois eu emendei Com o Tábuas de Eva Depois eu fiz Uma pesquisa E escrevi 400 páginas Do livro Em busca de Issa Que se perdeu Num pico De eletricidade Não tinha cópia Ele foi morto No HD No meu computador Eu sobrevivi Indo pro sol Indo pra praia Eu sobrevivi Buscando a natureza Me identificando O máximo Que eu podia Com Com o chão descalço Com o sentir Com o abrir Dos meus sentidos E com A busca Da minha alegria Da minha alegria De pelo menos Ainda estar vivo Eu sobrevivi Tentando abraçar Meus filhos Na dor deles E pela misericórdia E pela misericórdia De Deus Eu sobrevivi Quando eu comecei A sonhar Que eu ia encontrar Alguém Que iria me dar Descanso No meio Daquela agonia Três vezes Eu sonhei Com aquela mulher Que aparecia Na casa Da minha avó Lá em Manaus No casarão No mirante No quinto andar E vinha Na minha direção Me estendia a mão E dizia Eu vim Pra te dar descanso Ela era alta Magra Cabelo longo Batiam ventos Voaçantes No cabelo dela Rosto fino Um sorriso meigo Me dava a mão E dizia Vem comigo E eu a seguia Esse mesmo sonho Aconteceu Três vezes Igual 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 Até que no dia Seis de junho Do ano Dois mil Eu encontrei A mulher do sonho Igualzinho A mulher do sonho A própria Mulher do sonho E o nome dela Era E é Adriana E ela me pegou Pela mão E disse Vamos juntos Que eu vou te ajudar A ter descanso Minha experiência Existencial Foi exatamente assim Eu vim pra te dar Descanso E uma coisa Extraordinária Meus queridos Minhas queridas É que a gente Aguenta A gente Suporta A gente Só precisa Ter o foco Certo Tem muitas coisas Que a gente pode fazer Que você está vendo Aí na internet Medite Respire Faça uma agenda Se ocupe Organize seu dia Na quarentena Eu estou falando Com gente Que supostamente Está em casa Você tem tido Uma quantidade enorme De bons conselhos Cumpra-os Cumpra-os Faça-os Eu estou aqui Para falar Daquilo que Os coaches Não falam É sobre o poder Da esperança Da perseverança Que vai levando você Um dia depois do outro Não importa o tempo Que você tenha que esperar Você vai Suportar E vai vencer Não desista A esperança É um poder Extraordinário Dentro de nós Como Paulo diz Paulo diz Escrevendo aos romanos Que Foi pela esperança Que Abraão Se fortaleceu Dando glória a Deus Pelo poder Da esperança Que ele creu Atravessou O impossível O impensável O absurdo Com aquela esperança Que nós vamos Atravessar Como Paulo diz Aqui Em romanos No capítulo 5 Ele diz Que o processo É esse A tribulação E a gente está No meio De uma tribulação Nós e o mundo Inteiro Mas A tribulação Produz A tribulação Sempre produz A palavra Produz Está associada A tribulação No novo testamento O tempo todo Veja na sua bíblia Procure a palavra Produz E você vai ver A associação Dela Com a tribulação A tribulação Produz caráter Diz Tiago A tribulação Produz Um peso De glória Produz Um olhar Sublime Poderoso Na gente A tribulação Produz Perseverança Experiência Esperança E a esperança Não confunde A esperança Atravessa Angústia As piores Notícias A esperança Não desiste A esperança Não volta Atrás A esperança Oferece Cinco pães E dois peixinhos Para que o milagre Aconteça A esperança Não diz Jamais Acabou Ou terminou É possível Sempre Na esperança E a gente vai Crescer Durante esse tempo A gente vai Aprender A vencer A síndrome De abstinência De adrenalina A gente vai Vencer o tédio A gente vai Vencer a depressão A gente vai Criar novas Rotinas A gente vai Estabelecer Novos propósitos A gente tem Uma chance enorme De trabalhar Aqui Eu estou trabalhando Intensamente O dia inteiro Eu termino O dia cansado Atendendo Gente A minha mente Está provocada O dia inteiro No sentido De levar Paz Esperança Significado Ânimo Conselho Sensatez Sabedoria Bom ânimo A maioria das pessoas Aos que querem Aos que buscam E é isso Que nós vamos Fazer E eu espero Você aqui Todo dia Todo dia Essa semana 20 horas Eu estarei Aqui no Face E depois Na semana que vem Eu vou mudar Esse horário Para amanhã Menos gente Menos chances De cair Vou mudar Vou mudar Para amanhã Mas vou iniciar Um projeto novo A tarde E a noite Nós deveremos Usar Um aplicativo Como o Zoom Para Colocarmos 100 pessoas Em cada reunião E eu farei Quatro reuniões Por dia Usando o Zoom Você vai ver O anúncio Você vai poder Se inscrever Serão 400 pessoas E Que Viverão Essa experiência De uma hora Por dia As mesmas Pessoas Comigo Num processo Que eu tenho certeza Vai ser de uma riqueza Enorme Para os que participarem Será uma Duas horas A tarde Uma hora Para um grupo Outra hora Para o segundo grupo E a noite Uma hora Para o terceiro grupo E Mais uma hora Para o quarto grupo E eu espero Que você Se inscreva Vai ser anunciado E você Dirá E participará Eu vou terminar Por aqui Que o Senhor Te dê força Atravesse A ênfase é essa É atravessar A tribulação E a gente consegue Porque Não nos veio Tentação Que não fosse Humana Pelo contrário Juntamente Com a tentação Deus nos provê Livramento De modo Que a possamos Suportar E nós vamos Suportar Juntos Em nome De Jesus Senhor Jesus Derrama A força Do teu Espírito Da esperança Da fé Do bom ânimo Da coragem No coração De cada uma Dessas Pistas Que vão assistir Durante este Dia Amanhã E muitos Outros dias É o que eu te imploro Em nome De Jesus Amém Deus te abençoe Um beijão Eu vou ficando Por aqui Fica com Deus Qualquer coisa Levanta a mão Tá bom Beijo Você que disse Eu quero Você vai entrar Vai ter uma hora Comigo Todo dia Dentro de uma sala Sem pessoas Todo mundo Vai poder Perguntar Cada dia De cinco a oito Perguntarão E cada um Vai poder participar Isso vai ajudar Bastante Ah Tem um detalhe Deixa eu falar No próximo sábado Todo sábado E domingo Nós vamos ter Atividades especiais Aqui No próximo sábado Às Dez horas Da manhã Eu vou Conversar Com um amigo Meu aqui Em tela dividida No Instagram A gente vai salvar De lá E colocar Em todas As outras Plataformas Mas lá Tem essa vantagem De dividir a tela E poder falar E eu vou conversar Com o Orlando Querido Orlando E ele Estamos ficando Amigos De pouco tempo Para cá Ele é um Homem querido E Casado Com a Glória Pires Padrasto Lá conosco E assim Tem vários Outros Que virão E enquanto Durar essa Quarentena Nós vamos Estar aqui Todo fim De semana Às Dez horas Da manhã Com um amigo E domingo Às dez horas Da manhã Com outro amigo Nós vamos Iniciar Sábado Com o Orlando E no domingo Com o meu queridíssimo Fábio de Mello Beijo Para todo mundo Avise os amigos Tchau Bye bye Planeta Terra Tchau 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 Tchau